E olha, começou hoje o horário gratuito para as propagandas de rádio e TV. Candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vão expor as propostas até o dia 3 de outubro. Vamos esclarecer então o que pode ser feito com a advogada eleitoral Júlia Matos, que está ao vivo aqui conosco. Júlia, bom dia pra você. O eleitor tem que ficar muito atento, né? Até mesmo para fazer denúncias, caso perceba algum excesso por parte dos candidatos. Bom dia, sim. De fato, o eleitor precisa estar muito atento. Conta pra gente o que pode, por exemplo, em rádio e televisão, o candidato pode expor as ideias, mas não pode, por exemplo, fazer promessas para os eleitores no sentido de querer comprar votos ou na intenção de induzir aquele eleitor, né? Sim, de fato. Mas eu acho que o principal ponto em relação aos candidatos, tanto na emissora de TV, por exemplo, que nós estamos aqui, não pode, de forma alguma, fazer montagens, trucagens, alterar a realidade. Então, assim, o eleitor tem que ficar de olho, também ficar de olho naquelas propagandas que, de certa forma, ofendem outros candidatos, né? Que maculam a honra de outros candidatos. São coisas que são estritamente proibidas pela legislação eleitoral. Ô, Júlia, em tempos em que a inteligência artificial tem sido tão usada, aliás, eu acho que esse vai ser um enorme desafio para essa eleição, mais especificamente essa, porque é quando a inteligência artificial já está sendo muito usada por muita gente, o eleitor tem que ficar muito atento a isso, né, Júlia? Porque ele pode ser induzido ao erro. E nós estamos vendo, né, que já existem muitas fake news sendo espalhadas por aí. E aí entra justamente isso que você falou, que o eleitor tem que se atentar para aquelas montagens, para aquelas notícias que, na verdade, dizem A, mas o candidato, ele manipula para que aquela notícia dê o entendimento de B e isso realmente é muito perigoso, né? Extremamente perigoso. E aproveitando o espaço, que é tão importante, sempre que o eleitor identificar qualquer tipo de irregularidade, ele pode, através do aplicativo Pardal, que é um aplicativo fornecido pela Justiça Eleitoral, fazer as denúncias, inclusive de forma anônima. Então, assim, todos aí que estão em casa, que assistem o horário eleitoral, se em algum momento vocês identificarem algum tipo de irregularidade, vocês têm esse canal aberto e a Justiça Eleitoral agradece, inclusive, esse tipo de denúncia, porque assim a gente consegue estabelecer um pleito com paridade. Nesse aplicativo, Júlia, a pessoa precisa colocar, por exemplo, o vídeo, a foto, alguma coisa que tenha encontrado para provar, né? Ou não? Só indicar, por exemplo, quem é o candidato e o que teria acontecido? Assim como em todo momento, de fato, a existência de prova, a existência de filmagem, de foto, ela facilita bastante. É claro que, assim, não dá para afirmar completamente que se não tem foto ou não tem filmagem, não fazer a denúncia, porque vai ser apurado de qualquer forma. Mas ela vai ser melhor apurada se, de fato, o eleitor tirar uma foto, fazer um vídeo. Então, assim, hoje nós temos celulares sempre em mãos e assim que ele identificar qualquer tipo de irregularidade, ele pode fazer uma filmagem, fazer uma foto e colocar no aplicativo Pardal. Obrigada, Júlia, pelas informações e pelas orientações. É realmente, finalmente, importante que as pessoas se atentem a isso. Começamos hoje. É hora de você, eleitor, ouvir as propostas, avaliar as propostas. Mas, assim como a Júlia disse, se perceber que tem alguma coisa de sendo usada, né? Para o lado ruim, para o lado de manipular aquela informação, ou para o lado de tentar manchar uma imagem de um outro candidato, você tem a obrigação de denunciar. E imediatamente também, né? Tirar esse candidato que está fazendo isso da sua lista, porque não é uma pessoa que te representa, né, gente? Não dá. Obrigada, Júlia, pelas informações. Bom fim de semana. Muito obrigada. 7h18 da manhã.